E agora falando sobre a operação de Natal que foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária aqui em Santa Catarina, essa operação então que fiscaliza as rodovias estaduais aqui no estado. E olha só, uma informação positiva, porque de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, não foi registrado nenhuma morte nas rodovias estaduais nessa operação de Natal. Um resultado positivo em relação ao ano passado que foram registradas duas mortes ao todo, então somente nesse período aí de feriadão de Natal, foram 63 acidentes, uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 63 acidentes, desses 31 acidentes com pessoas feridas e 32 acidentes sem feridos, somente então com danos materiais, claro que traz todo o transtorno, mas acaba sendo uma informação positiva se a gente considerar que nesse ano diversos eventos já foram liberados, diversas ações também. O pessoal está circulando mais, está saindo de férias, indo na casa de parentes, transitando mais pelo litoral, consequentemente também aumenta o fluxo de veículos, mas nas rodovias estaduais então saldo positivo, sem nenhuma morte, em relação ao ano passado que infelizmente foram registradas duas mortes nas rodovias aqui de Santa Catarina. Agora a gente vai acompanhar um vídeo gravado pelo Major Fraga, falando mais sobre os números da operação. Fazendo um balanço em relação à nossa operação de Natal 2021, nas rodovias de Santa Catarina, a gente obteve alguns resultados positivos. Em relação ao número de acidentes ocorridos durante essa operação Natal, tivemos uma redução de 40% em relação ao número de acidentes no ano anterior. Outra estatística interessante foi a questão de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. No ano passado, nós tivemos um total de, infelizmente, dois óbitos, sendo que nesse ano nós não tivemos nenhum óbito. Também em relação a esse período de operação Natal, nós tivemos um aumento, claro, em relação ao fluxo de veículos em todas as nossas rodovias estaduais, principalmente aquelas que dão acesso aos nossos balneários de praia. Então, agora a gente se avizinha de uma outra operação importante nas nossas rodovias estaduais, que são aquelas destinadas ao aumento de fluxo nas rodovias diante das festas de final do ano, do Rebeillon especificamente. Então, a gente pede, a gente orienta aos nossos condutores que se planejem para que tome as medidas necessárias, seja na vistoria preventiva do veículo, seja numa maior atenção durante a condução do seu veículo, o respeito à velocidade, os limites de velocidade estabelecidos em cada via e, claro, evitar ao máximo a combinação do álcool e direção. Essas são as principais ocorrências que trazem acidentes nas nossas rodovias estaduais.